Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Shiryu, e hoje eu tô aqui pra mostrar tudinho sobre a atualização 1.6.0 no Grinsoul. Nossa, eu já tava com muita saudade de trazer vídeo de patch novo aqui no canal. E essa atualização trouxe muita coisa nova, então presta bastante atenção no vídeo antes de sair por aí gastando a sua veia, tá bom? A maior novidade foi que as terras além do rio agora estão liberadas. Todos os exilados que já tiveram o cavalo no nível 15 ou maior já podem ir pra lá. Ah, e falando em cavalo, agora eles podem chegar até o nível 19 e vão conseguir mais um espaço na mochila. Além disso, foram adicionados novos itens pra gente craftar. Temos dois novos itens pra poder farmar no jogo, o machado e a picareta de bronze. Você vai precisar deles pra farmar bétola e ferro. Dois novos materiais que a gente vai encontrar somente cruzando o rio. Com esses materiais, você vai poder fabricar armadura nível 5, o baú do mercador, que tem 20 espaços pra poder guardar itens e uma balestra feita de ferro e de madeira de bétola. Mas não foi só isso que mudou não, tá? Agora na masmorra a gente vai poder encontrar vários novos desenhos de criação. Tem desenho pra uma nova mesa de alquimia. Com ela a gente vai poder criar ouro. Isso mesmo, ouro. Tem também desenho pra criar um novo escudo, que vai ser reforçado com ferro, vai dar 50 de armadura e bloquear 25 de dano, mas só que diferente do primeiro, ele vai bloquear dois ataques seguidos. Ou seja, a gente vai poder usar ele duas vezes seguidas. Então ele vai ser muito melhor do que o primeiro escudo. Além disso, tem um último desenho. E nele você vai aprender a fazer uma nova espada, a Kriegmesser, que nada mais é do que uma espada comum com o dano parecido com a cimitarra, que não deixa de ser muito bom, porque você poder craftar uma espada parecida com uma cimitarra a hora que você puder, vai ser bem mais fácil de matar inimigos fortes. Todos esses novos itens vão precisar de materiais que você só vai encontrar além do rio, nas novas zonas de 4 e 5 caveiras. Pelo número, você já pode esperar muitos desafios pra poder conseguir todos os materiais necessários. Além dos inimigos que a gente já sabe, pelo menos mais 5 novos você vai ver nessas áreas. Bandido da Praga Um inimigo rápido que vê você mesmo por trás. Ou seja, é impossível você conseguir dar um crítico nele. Também tem o Bárbaro da Praga Também é rápido e pode te atordoar em combate. Isso mesmo. Esse inimigo introduz a nova mecânica de atordoamento. Ele pode te dar um golpe tão forte que vai te deixar atordoado. Então, se você estiver lutando com ele e outros inimigos, você pode acabar morrendo por não conseguir se mexer ao ser atordoado. Caçador Escuro Inimigo de ataque à distância e pode te perceber também de muito longe. Ele usa um arco e não erra um tiro. Ou seja, se ele atirar em você, a flecha vai pegar. Morcego Terrível Primeiro inimigo voador do jogo. Ele causa dano de veneno e também só pode ser morto por armas à distância. Ou seja, se você for para alguma área onde tem um morcego, você é obrigado a levar um arco ou uma balestra. Porque senão você não vai conseguir matar o morcego. Além desses quatro novos, nós temos um último que é raro. É um Inquisidor Maldito. Ele é o primeiro inimigo que vai usar um escudo no jogo. Basicamente, ele é um Templário que vai poder defender os nossos ataques. Então, vai ser muito forte e muito difícil derrotar ele. Que doideira esses novos inimigos, hein? Mas calma aí, calma aí, jovem Mancibo. Para ir lá no rio, você tem que lembrar que você tem que ter o cavalo. E ainda o cavalo tem que chegar ao nível 15 para você poder conseguir ultrapassar o rio. Eu ainda não consegui o meu cavalo. Espero conseguir ele o mais rápido possível para poder ir para lá e ver como é na prática essas novas zonas. Até agora, só consegui ver como é por vídeos. E por isso, eu estou passando para vocês a minha experiência que eu tive vendo outras pessoas jogarem. Ah, se você quiser me ver indo lá em breve, porque eu vou fazer de tudo para conseguir o meu cavalo o mais rápido possível, se inscreve aí no canal e você não vai perder nenhum dos próximos vídeos do Shiryu e eles vão estar muito massa, hein? Eu garanto, beleza? Mas calma aí que ainda tem coisa para você aprender dessa nova atualização, tá? Novas armas chegaram ao jogo. Um novo machado único pode ser encontrado nas zonas de 5 e 4 caveiras. É o Machado do Saqueador. Ele tem um bom dano e esse dano vai aumentando de acordo com quantos inimigos tem por perto quando você está usando ele. Além disso, foi adicionada uma nova arma lendária. A segunda arma lendária do jogo. O nome dela é A Esmagadora ou Demolidora. Eu não sei ainda como eles vão traduzir. O nome que eles vão usar é o de menos. O que vai ser bom é o efeito dela. Parece que a gente vai conseguir atordoar os inimigos quando atacarmos com essa nova arma. É claro que isso deve ter uma chance de acontecer, mas mesmo assim é muito legal, né? E isso não é tudo. Novas habilidades também foram adicionadas para acompanhar as novas armas e os novos inimigos que a gente vai encontrar no jogo. Dá uma olhadinha aí nos seus livros de habilidades e você vai ver tudo o que mudou. Agora a gente também tem novos itens de cura. Os cogumelos. Existem dois tipos de cogumelos. Cogumelo cigano. É um cogumelo que você pode até comer direto. Além de poder fazer uma sopa com ele para curar ainda mais vida. Cogumelo do túmulo. Esse você não vai querer comer porque provavelmente vai te fazer mal. Mas você pode usar ele para fazer uma nova poção de cura e ela vai te curar em 100 de vida. Além de retirar todos os efeitos de veneno que você tiver, o que vai ser muito bom contra os novos morcegos que parecem que aplicam muito veneno mesmo. E uma última curiosidade. Eles disseram que nas novas zonas de 4 e 5 caveiras, a gente vai encontrar novos pergaminhos que vão preencher as lacunas da história do jogo. Para quem é como eu e gosta de completar todos os recursos do jogo, isso vai ser muito interessante para a gente poder saber tudo o que aconteceu na história do Green Soul. Isso aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aí para ajudar o Siriu e se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Como sempre, meu muito obrigado por você ter assistido até aqui nesse finalzinho. Aquele abraço e fui!